É o palapino, não é o que passa Parece na cara do caixão Meu Deus do céu Dois de casa até aqui Você tá doido, velho Olha, não dá pra querer Não dá, não dá, não dá Não dá Ainda foi o malnamento lá atrás, lá da carga Não ficou, mas é de melhor do mundo assim Vamos ver o que vai Tomara que não olha A carga, não olha Vou moldar ainda com caixa moiada Lá atrás ainda ficou as caixinhas É pra acabar Mas vamos ver o que vai dar amanhã Amanhã vai vir, amanhã é outro dia Tchau É meus amigos Vocês estão, né Vocês estão de uma forma não muito agradável Depois Tá vindo ali carregar, tô com o carro vazio já Eu estava indo ali carregar um alinho Só que cancelou, né Meio da, ah, você estava chegando ali na saída Vai pro braço E os caras cancelou a carga E aí, agora Meio da marginal Vamos pra onde? O Marcio falou, ah, acho um posto aí Para no posto aí Que posto Que posto que tem aqueles caras botar a roda do caminhão em cima do posto Eles brinham o cara, mandam o cara atirar São os ignorantes, tá tirando Aí não é o que faça, né Vamos matar uma sardadezinha do Ceaza Eu vou ali pro Ceaza Pelo menos ali eu já Ali eu já fico na mão de tudo Já fico na mão Se eu quiser voltar pra Sentido Barulhos Eu consigo voltar Se eu quiser ir pra Sentido Barulheira Eu consigo ir Tem bastante recurso Tem lugar pra comer Comer de uma maneira já é O que eu tô pensando? Porque lá eu fui a dor dessa Não foi chave Cheguei ali na Aqui no Barulhos E ali era 5 horas da manhã 4 e meia Dormi e deitei Consegui dormir 5 horas Dei 6 e meia Acordei Dei já não dormi mais Nossa, olha De terra Olha o foda de sardade de terra Isso aí, ó Escorre uma ferrugem Aí eu vou ali pro Ceaza Tá ali Agora é 11 horas Nossa senhora Claro que briga alguma coisa Se não o Barulhos Vamos parar só em casa Não é jeito Não vou ficar de pouco de conta Não mesmo Movimentando Meu Deus Cês tão E ó Que saudade que eu tava Dessa avenidinha aqui Nossa senhora Muita história pra contar Aqui da greve Que nós tínhamos 15 dias Aqui nesse seado Do cão Tu é louco Já dormi muitas noites Embaixo dessas árvores É pra acabar Filipe pegar uma marmita Vamos lá te jogar agora Pro Barulhos Pra carregar, né Porque liberou agora Agora que eu tô aqui Liberou a carga Se eu civesse Tinha ido direto Lá pro Barulhos Esperar Você vai Aqui é o carro O carro é topado Cê tá doido Tá assim diferente Agora eu vou deixar a marmita Pra comer lula Falei que nem aquele dia Lá Como é que é que eu fiz assim Sim Cê tá doido Ideia nenhuma, né Juízo Muito menos Vamos dar ali Carregar o carro Mil caixinhas de alho Vamos carregar Sua doido Vai dar alta carga A maior que seja Caixinha pequena Senão vai Tem um parrinho lá atrás Agora eu vou empurrar aquele parrinho Pra acabar É, mas a gente saiu aqui Agora uma coisa que fazia tempo Fazia tempo que não acontecia comigo Era isso que aconteceu hoje Carregar no lugar Eu dormi E só acordei pra pegar a marca Tu é louco Fazia tempo que eu não carregava no lugar assim Ficou bem amarradinho Bem carregadinho Tu é doido Agora é só se botar, né Se botar não Tem que esperar o horário da marmita Malas Chá de crema Conteza é uma carregadinha Mil caixinhas de alho Se é atropelado aqui agora Aí Só se botar depois Para esperar o horário da margem Vai ser Uma Pena Não vai dar nem graça Vamos descarregar amanhã Vamos descarregar amanhã No Condor Lá no CD do Condor No SIC Cê tá doido Eita meus amigos Temos aí ó Já fiz aqui pra carrega Anunciando o carro Tá arregulando o braço um alinho Carreguei lá no braço um alinho Lá pro Condor Descarregar amanhã Inclusive Aí eu fiquei vazio cedinho Era nove e meia Acho que era Aí no fim Aí fui lá pro braço Dermi Dermi a tarde É a tarde toda Tava precisando dormir Tava um momento só Só acordei na hora que tava carregado De noitezinha Era seis horas da tarde Carregadinho Amarradinho Nossa Não sei nem amarrar Que dessa Que louco É nem um 20kg pro cara Lá pra ele Tomar um café Aí tem uma roxerra Agora pra casa O cara pediu pra estar Às cinco horas da manhã Lá no Condor Pra descarregar Pra mudar né Os guris estão Vamos aí Pressãozinho Eita Dois É um alto Quase Com certeza Amarradinho Vai cargar uma madeira Pra subir domingo Aí vai dar toa A gente vai fazer três viagens Também Só o outro Aí dá lindo Faturar Vou botar pra faturar A gente vai fazer três viagens A gente vai fazer três viagens A gente vai fazer três viagens